Pessoal, eles estão procurando o latido, tá? Vem lá da televisão, aqui. A pituca tá paradinha. Eles sigam procurando o latido. Quer ver? Vai começar outro vídeo, vamos ver se eles interagem. Ah, o cachorro latiu lá no fundo. Eles foram pra lá. Fazer sei lá o quê. Sobem e descem aqui sem parar, gente. Isso aqui é impressionante com o som, mas não sabe da onde que vem. Criado que tu comeu formiga? Corca. Hum, seus meninos danados. Hum, sua pitucona. Hum, sua pitucona. Hum. Hum. Hum.